E aí galera, beleza aí com todos vocês? Gente, hoje o vídeo é sobre hidróxidos e o tioglicolato de amônia. Qual eu devo usar para alisar meus cabelos? Qual que eu devo usar para alisar os cabelos de outra pessoa? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é se o cabelo é um cabelo natural ou se ele já passou por algum processo químico. Quando você for trabalhar, você tem que conversar com a sua cliente ou com o seu cliente e perguntar se ele já fez o alisamento e qual foi a base que ele usou. Se ele usou tioglicolato, obrigatoriamente você tem que usar o tioglicolato. Se ele usou hidróxido, então você tem que usar um hidróxido. Os hidróxidos são compatíveis entre si. O tioglicolato não é compatível com o hidróxido e o hidróxido também não é hidróxido. Olha, eu estou botando um elo onde não é, mas tudo bem, estão entendendo, né? E o hidróxido não é compatível com o tioglicolato de amônia. Aí eu assisti um vídeo de Carla Guimarães e ela disse que para os cabelos ondulados, cacheados, levemente cacheados, o indicado ali é o tioglicolato de amônia. Para os cabelos crespos, crespíssimos e tudo mais, você deveria utilizar ali o hidróxido. Bom, eu aliso qualquer cabelo com o tioglicolato de amônia, independente se ele é grosso, se ele é crespo, se ele é ondulado, cacheado. Levemente liso, não importa. E já fazem acho que uns dois anos que eu não trabalho mais com os hidróxidos, porque os hidróxidos, eles são muito agressivos, então ele queima o fio, ele age muito rápido. E o tioglicolato de amônia, ele age de forma mais lenta e você consegue fazer um trabalho mais bem feito. Então, gente, olha, nós temos vários tipos de tioglicolato. Esse tioglicolato aqui é o Lizaré da Embeleza e esse aqui é o Cremalizante, tioglicolato da Salonline. Se você observar, o tioglicolato, algumas empresas, elas têm três tipos, tá? Elas possuem três tipos de tioglicolato. Um suave, o médio, tá? Que é esse aqui, médio, e o forte. Para cada cabelo, tem uma especificação. Para o cabelo fino, levemente ondulado, você vai usar, não esse, o médio, mas você vai usar aquele suave. Que vai alisar, mas não vai estourar o fio, não vai danificar tanto o fio. Para aqueles cabelos que já são um pouquinho mais resistentes, já tem uma certa ondulação, você vai utilizar o tioglicolato médio, tá? E se o cabelo for crespíssimo, for aquele cabelo muito difícil de trabalhar, for um cabelo crespo e grosso, então você usa o forte. Eu só estou com o médio aqui, tá, gente? Mas eu tenho os três. O suave, esse que é o médio e o forte. E nós temos alguns que não vem especificando nada. Tipo esse aqui da Embeleze. Eu já olhei em todos os cantos aqui, e ele não vem dizendo em nenhum canto aqui, se ele é médio, forte, enfim. Eu uso esse aqui para fazer definitiva. E eu uso esses outros demais aqui, da Salon Line, para estar aí fazendo os retoques. Então, gente, olha, você com isso aqui, com o tioglicolato, você alisa qualquer cabelo. É só você ter um pouquinho de paciência, comprar um produto adequado, e você vai ter um bom resultado. Então, eu, enquanto profissional, eu digo o seguinte. Os hidróxidos, eles agridem demais o fio e queimam. Um cabelo alisado ali com o hidróxido, você vai ver claramente que ele vai, com o passar dos dias, ficar amarelo, vai ficar um tom amarelado, e vai desbotar muito. A guanidina, ela queima muito. O hidróxido de sódio também. O de lítio, pior. Então, o que agride menos é o tioglicolato. E alisa qualquer cabelo. Como eu já falei para você, cabelo fino, levemente ondulado, usa o suave. Cabelo mais resistente um pouquinho, com uma certa ondulação, o médio. E um cabelo ali grosso, que seja grosso, bem afro mesmo, você usa o forte. Aí você divide ali, vai demorar muito para você fazer, porque você vai fazer em quatro partes, em quatro divisões. Aplica uma, espera o tempo. Lava, e se você tiver um bom controle, aí tiver uma boa organização, você aplica uma parte da cabeça da sua cliente. Deixa aquele tempo de pausa, enquanto aquele cabelo, aquela parte ali, está descansando, você vai aplicando em outra. É mais ou menos o tempo, gente, de você sair de um quadrante, dar a cabeça para o outro. É mais ou menos o tempo ali de pausa. Respeite, gente, o tempo de ação do produto. Então, pega aquele folheto que vem, dá uma lida nele e respeita o tempo de pausa que o fabricante indica. Não ultrapasse aquele tempo demais. Esse aqui, por exemplo, eu deixo geralmente 20 minutos. Não ultrapasso esses 20 minutos. De 15 a 20 minutos é o tempo que eu deixo esse produto agir. Nunca eu deixo mais do que isso. E faço aí meus alisamentos só com o tio glicolato do cabelo ondulado até o cabelo crespíssimo. Então, ninguém venha me dizer que o cabelo afro não pode ser alisado com o tio glicolato de amônia. Então, gente, é isso. Os roxinóis estão aí gritando por conta do gato aqui de casa que está próximo ao ninho que eles fizeram aqui pertinho. E está essa algazarra toda. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se desejar, se inscreva no canal. Ative as notificações. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.